Com as queimadas e o ser humano vivendo cada vez mais perto de áreas de mata, o aparecimento de animais silvestres em ambientes urbanos tem se tornado comum. Nos primeiros nove meses de 2021, foram registrados 500 bichos a mais do que em todo o ano passado. Até na Savassi, não foi encontrado um tamanduá na Savassi aí? Vamos ver. Longe de casa, os bichinhos encontraram refúgio dentro da máquina de lavar. Biscisí demais, né? Eu nunca vi os bichos, não. Eram dois furões e só foram descobertos por causa do mau cheiro. Os bichos estão bonitinhos, mas fedem o odor horrível. Os moradores nunca imaginaram que animais como esses poderiam parar dentro de casa, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. O trem parece tipo a cobra, não é? Só que a gente leva um susto, né? Porque a gente nunca é acostumado a ver essas coisas na cidade. Mas a presença de animais silvestres em áreas urbanas tem se tornado comum. De janeiro a dezembro de 2020, foram capturados 11.300 animais silvestres pelo Corpo de Bombeiros em Minas Gerais. Agora, em 2021, foram 11.800 até o mês de setembro. Ou seja, mais capturas do que durante todo o período do ano passado. A gente tem um acionamento muito grande para a questão de aves, também de alguns animais pessoentes, principalmente cobras. Aqui é a região de Minas Gerais, uma região bastante endêmica para esse tipo de espécie. E também alguns animais de maior porte, como tamanduás, lobos também, porcos no mato. Tudo isso daí a gente é acionado. As queimadas estão entre as principais explicações para o aumento das ocorrências. Quando a gente tem a destruição desses ambientes, naturalmente acontece essa migração forçada. Os animais acabam indo para outros locais. E uma outra situação que acontece também é que hoje, principalmente com essa questão do home office, que muitas pessoas têm escolhido condomínios fechados, a gente acaba tendo uma penetração do ser humano em ambientes onde antes a gente não tinha a presença dele. Então acaba que nesses locais os animais acabam interferindo ali naquele estabelecimento humano. Nessas situações, os bombeiros devem ser chamados para resgatar o animal, pois até os bichos, aparentemente inofensivos, podem ter reações inesperadas. Todo animal possui mecanismos de defesa. Se ele se sente adequado, então se naquele momento, por exemplo, que ele está se alimentando, mesmo um mico, por exemplo, um pequeno macaco ali que ele está se alimentando, se naquele momento você interfere, ele como são animais, dependendo da espécie, muito territorialistas ali, que têm um comportamento diferenciado, eles podem se atacar e mesmo um mico, às vezes, pode arrancar um dedo, pode provocar uma lesão. Este bicho preguiça achado no quintal de uma casa fez até pose para foto. Oi, preguiça! Ele andou pelo terreno e parecia confortável, mas a visita em Viçosa, na zona da mata, foi uma surpresa para os moradores. A casa realmente é um condomínio onde tem mata ao redor, tem bastante mata, então às vezes aparece, assim, animais se houvesse menores, cobra, aranha, já aconteceu de aparecer. Mas bicho preguiça realmente foi a primeira vez, então foi uma grande surpresa. Para a sorte do bicho preguiça, Maiara é veterinária. Imediatamente eu fui até o quintal para verificar se estava machucado, se tinha alguma lesão, e o animal estava saudável, aparentemente saudável, e a partir dali eu o acompanhei para que ele não se machucasse e também disponibilizei água, porque eu pensei que ele talvez tivesse descido da árvore por conta do tempo seco e estivesse procurando água, estivesse com sede, mas ele não quis. Depois de recolhido, o animal foi solto em uma área de mata. Ele é muito fofo, eu gravei vários vídeos, óbvio, mas eu sabia que eu não podia entrar em contato com ele, até para não estressá-lo, né? Ele pôde retornar ao seu habitat natural, então deu tudo certo. Já os furões não foram capturados, acabaram escapando do cerco dos bombeiros. O pessoal coloca o fogo na mata, não pensa. O bicho está saindo das matas, está vindo para as casas, né? Porque a pessoa devia ter mais consciência.